Hoje morrer a boca Tô destino, tem stop Tô arrumando, tem stop Tô joelho, tem stop Tem stop Tô arrumando, 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 tem stop Chega só aqui Quero que não me permita te dizer algo Tu não és qualquer Tu és fascinante Deixa-me poder tocar a tua pele Fique desiludido Envergonhado Envergonhado O mundo é que é que é que é que é uma palavra que ela acabou de dizer Ela disse Stop, 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 stop Como? Stop, stop, stop Tô arrumando, tem stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Tô arrumando, tem stop Tô arrumando, tem stop Assim vai Tu és que mata Meu coração Quero-me afogar, mas se toma ré Quero-me perder na imensidão do teu paraíso Do teu paraíso Sei que és perfeita demais pra mim Mas eu quero te consumir Mas tá difícil Porque teu corpo tem stop Kikola stop, kikola stop, kikola stop Comina kafa de amor Kikola stop, kikola stop, kikola stop Neste a bilhão de fã Kikola stop, kikola stop, kikola stop Stop, stop, stop Kikola stop, kikola stop, kikola stop Teu umbigo tem stop Teu pedinho tem stop Teu fudidal tem stop Tem stop, que é como stop Teus lábios tem stop Sua orelha tem stop Teu cabelo tem stop Teu stop, que é como stop Sua saía, teu stop Torre bola, teu stop Tu nanana, teu stop Teu stop, que é como stop Que é como 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 stop, que é como stop E quê que eu posso? Comida que fa-dem? E que eu posso? Estar bem longa ter ela E que eu posso? E que eu posso? Stop, stop, stop E que eu posso? E que eu posso? E eu posso?